Senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma gameplay de Watch Dogs Legend No meu último vídeo eu estivei de Watch Dogs 3, o que não é necessariamente errado, mas também não é certo No vídeo a gente tá jogando com o Alexander, o espião, o agente secreto da rainha e inglesa que faz parte do DedSec Graças ao nosso recrutamento, então se você não viu o último vídeo de Watch Dogs, assiste lá Porque eu mostrei como que foi o processo pra trazer o Alexander para o DedSec A premissa do Watch Dogs Legend é que você pode jogar, recrutar e jogar com qualquer NPC do mapa de Londres Cada um com características bem específicas e como eu falei, a característica do Alexander é o fato de ele ser espião Uma das missões que eu tinha que fazer com o Alexander era procurar um maluco aí que seria importante pra DedSec Mas esse cara, ele é conhecido por ser meio escorregadio, digamos assim Ele é um maluco muito escorregadio, muito malaco, a galera não consegue chegar nele Então o Alexander eu acreditei que seria a pessoa ideal pra fazer esse trabalho Aí a gente tá vendo um pouquinho das mecânicas de sempre do Watch Dogs, né? Então a gente tem o parkour, a gente tem movimentação, hackear objetos pra quebrar, quebra-cabeças Eu podia ter feito essa missão de várias maneiras, mas eu escolhi fazer com o Alexander, o agente secreto E eu escolhi fazer de uma maneira segura, que eu ia tentar desativar as armadilhas que provavelmente teriam no apartamento do cara que eu tô procurando Como é que é o nome mesmo? É o Harnish? Eu não lembro, acho que é isso, o Harnish Enfim, então eu fui lá pra desativar as armadilhas do apartamento dele E Harnish, era o Harnish, o Harnish, perdão, lembrei agora E você ia no apartamento do Harnish e eu ia desativar as armadilhas pra poder entrar lá e tentar entrar em contato com ele Já que eles seriam um contato interessante Ali no canto, vocês vão perceber que tá escrito 500 Eto, é a moedinha do jogo, né? A gente tem algumas moedas no game, tem essa moeda que a gente usa pra fazer compras de equipamentos E de roupas, né? De personalização Porque além de poder jogar com qualquer personagem, você pode personalizar todos eles, né? E todos eles mantêm um pouco do estilão Então o agente secreto normalmente vai ter roupas mais sofisticadas E enfim, e também tem uma outra moeda que é uma moeda de tecnologia Que é com a qual você compra upgrades pra DedSec E esses upgrades você pode montar na sua classe Então o agente secreto você vai ter uma variedade de armas E essas armas vão custar essas moedinhas, certo? Bom, eu invadi o sistema de segurança dele Fui até o apartamento dele pelo sistema de segurança E consegui verificar tudo o que tinha dentro do apartamento do Hamish Eu tinha que fazer isso porque a gente já esperava que fossem ter armadilhas e batata Você abre a câmera já com uma escopeta armada e apontada pra porta Toda uma afiação muito complexa Todos os detalhes, a ambientação desse jogo tá muito legal Ao longo de toda a cidade de Londres e as partes internas, por exemplo Isso aí quem jogou os outros Watch Dogs vai lembrar de algumas missões que eram nesse esqueminha Da gente identificar alguma situação Um mecanismo tá fechado, como sempre Eu gosto, acho gostosinho essa mecânica, esse quebra-cabeça, ele é divertido E aí eu tinha que conectar, fazer as ligações pra liberar vários passagens E chegar com esse sinal até onde eu queria E aí você vai ter que ir rotacionando pelas câmeras e tudo mais Eu sempre sou meio lerdo pra fazer essas coisas E eu esqueço de rotacionar as câmeras Mas depois que eu treino um tempinho eu fico bom na parada, tá bom? Confia É só o comecinho mesmo Enfim, aí eu comecei a fazer as ligações Eu não tinha identificado nenhuma outra câmera Mas aí eu achei uma câmera no teto Que podia me ajudar a fazer essa exploração de maneira melhor Eu comecei a desbloquear todas as travas do sinal Que é importante que a gente vá fazendo coisa por coisa Liberando tudo Essa primeira etapa nesses quebra-cabeças é liberar as travas Depois que você libera as travas, você tenta direcionar o fluxo corretamente É um processinho, leva um tempo Mas a gente pega rápido isso aí, tá ligado? E depois que você começa a liberar as primeiras Tudo fica mais fácil, né? Então, começa muito complicado Você tem que ter aquela visão geral da coisa Mas depois de um tempo, rapidinho Você já pega mais ou menos a noção, a lógica por trás do mecanismo E aí eu peguei a lógica do mecanismo Eu consegui acessar a network dele, né? Que seria a rede dele de computadores E aí eu já tava conseguindo desativar Já consegui desativar as armadilhas O que deixou a minha entrada muito mais segura Entre as diferenças dos personagens Você tem, por exemplo, a capacidade de lutar fisicamente Então, o agente secreto, por exemplo Ele é bom de luta física Mas ele com certeza vai apanhar pra algum policial Que tiver um bastão muito bom Não, aliás, eu não sei O agente secreto eu não sei Mas enfim, talvez ele apanhasse pra um policial com um bastão Agora, se eu tivesse com a minha operadora Que trabalha na obra Ela vai ter sempre uma ferramenta mais forte do que o bastão Se você estiver com um policial Você vai poder usar o bastão Então você vai conseguir bater em inimigos E você tem que saber o que seu inimigo é também Então, sempre que você vai encontrar um adversário no game Você tem que planejar o personagem que você vai usar Pra superar aquele adversário Isso é uma mecânica também que ficou bem divertida Como eu desativei as armadilhas Eu podia me dar o luxo de entrar pela porta da frente E chegar no apartamento do Hamish E aí a gente vai pra uma cutscene Que eu acho que estão com gráficos bem legais Estão dando uma estrutura bem legal E independente do personagem que eu fosse Ele ia viver essa história com o estilo dele Então, eu fui com a agente secreto Eu podia ter ido com qualquer outro personagem Eu podia ter feito qualquer outra estratégia Mas enfim, curte um pouquinho da cutscene aí Que eu já falei muito E acho que vocês já entenderam a parada Mas olha o plot twist Eu vou dar um muscle chief E eu vou dar o lugar com você Ok, agora, só se calma Quem você é? E o que você está fazendo em minha casa? Você com Albion? Não, nós somos mais como Albion's bad dream O que? Dezheque? Sim, certo, e eu sou Che Guevara Você está terminando? Espera Albion sabe que você está em Londres Agora você pode me derrubar se você quiser Mas, run F*** me Você está dizendo a verdade, não? F***ing hell F***ing hell, thought I was careful F***ing idiot, Amish Look, Cass is worse than you know Believe me We know Why else would I be risking my ass here, huh? Maybe Because Nigel Cass is paying you That's how f***ing mercs work Listen We want your help Cass is no friend to us He tried to kill us And he had a hand in the bombings Mate, you don't know shit You have no idea what Cass is And what Move, move, move F*** Albion squad's closing in on you I guess you weren't lying about that part F*** Think, Amish Think Cheap, fine Table I'll buy you some time Just go Found them Take them out Move it, move it É, querido O pessoal da Albion descobriu onde eu estava, né? A gente já volta com a nossa massa, com a armada e tudo mais Mas eu realmente não queria comprar essa briga Apesar de que foi uma vantagem não estar com o meu espião Principalmente porque eu tinha o meu relógio de MP Então eu consegui dar uma boa atrasada neles E aquele clássico Watch Dogs, né? Você vai colocando as armadilhas no caminho Você vai desviando Percebe que tem bastante NPC Eu acho legal sempre avisar que Todos esses NPCs que estão passando pela gente Podem ser recrutados A gente pode jogar com eles Tem drone atirando em mim O bagulho estava muito louco Diz que era só uma polícia nível 2, né? Tudo bem que é perseguição de missão Vocês sabem que é sempre mais complexo Mas enfim, eu ia roubar a viatura E eu roubei a viatura Só que o drone atirou Deu um tiro elétrico na viatura E aí depois de um pouquinho de tempo A viatura simplesmente parou de funcionar E aí me deu desespero Falei Oh my God Sai fora E sai correndo Já botamos a máscara de novo Correndo pelas ruas de Londres Dá uma boa observada na ambientação Como ficou legal, né? Os NPCs correndo A polícia fazendo No caso a Albion fazendo Essa bagunça Tirando pra todo lado E aí A furtividade está presente no game Há uma mecânica legal Funciona bem Você consegue pegar inimigos No X-Traise E derrubar eles E você consegue se esconder, né? Se você se esconde por um tempinho Eles não conseguem te alcançar Então você pode fazer Essa mesma missão De várias maneiras Eu, por exemplo Podia ter pegado um personagem Que fosse muito mais rápido Correndo E teria conseguido fugir Muito mais de boa, né? Eu podia ter comprado a treta Se eu... Ou ir com um personagem melhor armado E comprar a treta com a polícia E eu podia ter feito essa missão De várias maneiras De acordo com o personagem Que eu tivesse, certo? Mas aí a polícia foi embora Eu podia tirar a arma Tirar minha máscara Que eu protegi minha identidade E voltar ao normal Bom, a minha próxima missão Eu ia ter que invadir Uma base da Albion Então a gente utilizou Um contrato Um contato nosso Pra descobrir Algum funcionário da Albion Que tivesse insatisfeito Pra que eu pudesse fazer Essa infiltração De maneira mais efetiva O personagem que vocês estão vendo agora É um personagem meu Que é um grafiteiro Ele tá sempre de máscara O que ajuda a gente Na fuga da polícia Além do que Ele tem armas Especiais de tinta, né? Então você pode Você pode pichar Coisas da Albion, né? E tentar Estigar esse espírito De revolta Nas pessoas com ele Além do que Ele é bem rápido Ele tem um físico bem legal E ele usa armas de tinta, né? Então a arma dele Não é letal Mas você consegue Derrubar os adversários Com um tiro na cabeça Você tem uma bomba de tinta Ele tem umas mecânicas bem legais E aí eu utilizei ele Pra gente descobrir Essa funcionária Que tá insatisfeita Com a Albion, né? E aí ela me falou Que cara Que ela super aceitava Ajudar a DedSec Mas que ela precisava De um favor Um amigo dela Tava doente E ele foi num médico E esse médico Deu um medicamento pra ele E ele melhorou Só que o problema É que o medicamento Viciava E o médico Queria chantagear ele Cobrando muito caro E ela precisava de ajuda Aí eu fui até Uma base De uma outra gangue Que tem aí Por quê? Porque a gente descobriu Alguns contatos Alguns e-mails Que mostravam Que eles talvez Tivessem um carregamento Dessa droga Desse remédio O que poderia Ajudar na situação E fazer com que Aquela guarda da Albion Me ajudasse na missão Eu escolhi essa guarda Por causa da missão Mas eu podia ter pego Qualquer outro funcionário Da Albion Que também seria Suficiente Pra fazer essa parada Certo? Além do que Você pode personalizar O equipamento Do seu personagem Então por mais que ele seja Do grafite Ele também tem Uma dessas aranhinhas Que são Tipo o drone Desse game Você tem os drones voadores Também Mas ela é um drone Que tem acesso físico Muito bom Então eu decidi usar ela As pessoas vão reagindo A ela E a gente conseguiu Hackear e entrar com ela Muito facilmente Na base Dessa outra gangue Que talvez Tivesse esse carregamento De drogas Eu preferi ir com a aranha Eu achei mais seguro Apesar de eu ter a minha arma Eu queria ser mais pontual Eu queria evitar o conflito Porque uma falha Que podia comprometer O carregamento de drogas E com isso Eu não ia conseguir Recrutar Aquela guarda da Albion Pra trabalhar Pra Dedsec Por fora mesmo Eu descobri Algumas coisas fechadas Eu abaixei o portão Porque eu podia planejar Uma fuga Com aquela van Qualquer coisa Que fosse necessária Caso eu precisasse Entrar fisicamente E enfrentar a treta Na base da porrada Eu tava aproveitando Também pra mapear o lugar Porque é a primeira vez Que eu tava indo aí Eu não conhecia Se os guardas vissem Minha aranha Eles podiam destruir ela Então eu comecei A dar aquela voltinha De câmeras Dar uma olhada Eu achei o painel Que eu precisava De acesso Pra abrir a porta Ali no canto Como vocês estão vendo E aí eu decidi Dar uma atrapalhada Nos seguranças Fazer uma baguncinha E pilotei o guincho E comecei a jogar Em cima dos caras Eles conseguiram desviar E eu queria só De fato causar Uma distração Causar um problema Pra poder continuar No avanço Eu acho que nessa hora Eu perdi a minha aranha Talvez Eu não lembro Se eu dei a cara Mas eu acho que eu perdi a aranha Mas tudo bem Porque eu já tinha decorado Mais ou menos O caminho da parada Não, eu achei até E voltei pra minha aranha Já tava causando Uma distração ali Em outro ponto E eu precisava agora Arrombar a porta Pra entrar com a aranha Pra abrir a entrada Pra entrar fisicamente Com o meu personagem Então quando eu comecei A dar a volta Vi que deu certo Ali meu plano Eu derrubei o segurança Vi a entrada Que eu precisava Mas eu fui descoberto Vocês tão vendo Que eu tô sendo mirado E eu comecei a entrar Em desespero E fugir E aí eu vi O que eu precisava As informações que eu precisava Tavam naquele notebook Eu não precisava Entrar fisicamente A minha própria aranha Poderia resolver A situação pra mim Então eu decidi Dar uma voltinha Ver como é que tava O ambiente Ver se eu conseguiria Chegar direto No notebook Por aquele caminho De cima Entendeu Eu não queria necessariamente Ter que fazer o caminho Daquela porta Já que eu não consegui Destravar a porta Aí eu avancei Consegui entrar Na primeira sala Mas aí a parada Já ficou louca Eu errei na furtividade Tive que ir pra porrada Esse personagem Não é porradeiro Então ele tava apanhando A bela de uma surra Que eu falei pra vocês Mas eu sou Mas eu tenho armas Armas de pichação Sim Mas são armas Derrubei o primeiro Fui pro terraço Consegui voltar A ficar furtivo Porque apesar De ele não ser porradeiro Ele tem um físico Muito bom Então vocês veem Como ele subiu A escada bem rápido Como ele conseguiu Se movimentar E consegui acessar A central da CTOS Do prédio O que me garantia Acessos e saídas E tudo mais Aí um drone Veio em cima de mim E eu consegui Defusar o drone E hackear ele Tentei quebrar ele Mas não era o caminho Certo mesmo E eu falei Mano, não dá É muito guarda É muito perigoso Eu não tô com um personagem Ideal pra isso Então eu saí fora A parte de como eu tava De máscara Isso facilitou um pouquinho Na fuga também Eu consegui liberar As portas de acesso Então eu tinha uma alternativa Aí a minha gama De opções era variada Eu podia trocar Por um personagem Que fosse melhor com armas Eu poderia trocar Por um personagem Que hackeasse melhor As câmeras E tentar fazer o processo Por câmeras Mas eu optei por voltar E tentar mais uma vez Com a aranha Porque ela já tinha passado Do cooldown dela O meu drone E falei Mano, acho que eu vou Tentar mandar uma Dronadinha de aranha E vamos ver se eu consigo Resolver esse corre Com ela mesmo Agora eu já sabia Bem o caminho E tudo mais Eu já sabia Deixar invisível Então eu já tava Mais acostumado Com o ambiente Acho que vale lembrar Que tudo isso Tanto esse vídeo Como o outro Isso aconteceu Em muito pouco tempo De gameplay Então eu tava Ainda acostumando Com os comandos E tal Fui descoberto de novo Deu errado Saí correndo Que nem louco Porque eu só queria Chegar no notebook E eu consegui Aceitar o caminho Direitinho Eu fui detectado De novo Mas eu consegui Fazer o download Das informações Colocar pra baixar Me escondi ali na mesa Fiquei camuflado Eu precisava Que isso fosse rápido E a aranha pra isso Ela funcionou muito bem Consegui Extrair as informações Que eu precisava Do notebook O guarda ainda Veio atrás de mim Ali ó Que tem dois atrás de mim Aí eu dei uma sacaneada Dei um choquinho E eu tento atirar A aranha de lá Mas dane-se Eu não precisava Eu já tinha o que eu precisava Que era a informação Do carregamento Aí eu fui Até o lugar Do carregamento De drogas Era mais uma base Daqueles criminosos Eu mantive meu personagem Porque tava funcionando E a minha ideia agora Era ser mais rápido Também Então era importante Que fosse um personagem Com um físico Bom pra eu correr Pra eu fugir Pra eu passar furtivo E tudo mais Dei uma passadinha Dei aquela analisada No lugar Vi que tinha algumas portas Vi que tinha bastante gente Na rua Eu tava ainda meio confuso E aí O que que é mais seguro Manda ver no meu drone Da aranha Pra entender um pouco Do ambiente Antes de meter a cara Aí na parada Eu achei o jogo A princípio Essa demo tava bem tranquila Não tava muito difícil E eu acredito que Muito dos desafios Que você vai colocar No seu jogo Não são desafios Que você mesmo colocar Então eu tô muito empolgado Eu achei aí o carregamento Certo? Então eu já sabia o que era Eu até cogitei a ideia De tentar controlar ele Pelo hack Mas o hack É meio descontrolado Eu ia socar ela Nas paredes Eu não fiquei muito confiante Com relação a isso não Mas eu já achei a saída A saída era sair Eu ia precisar levar A van até ali Dei uma olhadinha Vi que ali tava O painel de controle Do portão E eu conseguia resolver Tudo com a aranha Então eu já agilizei O máximo possível Eu destravei O portão com a aranha Então isso já facilitou Bastante minha vida Quase fui visto Mas já tava suave O portão já tava liberado Tinha bastante guarda Ali na região Eu causei uma distração Mas eu não tinha me ligado Ainda que o portão Já tava liberado Eu não precisava me preocupar Eu voltei com a aranha Mesmo eu abri E pra deixar o caminho Da fuga livre Eu já tirei o carro Do caminho Ali ó Já joguei em cima Dos seguranças E tal Eles já identificaram A minha aranha O que não era um problema Podia identificar a minha aranha Tava sem caô Porque eu já sabia Exatamente o caminho Que eu queria fazer Pra roubar a van Certo? Já mandei aquele tirambaço De tinta na cabeça Já desbaiei Porque tiro de paintball dói Já consegui avançar Diretão na van Já roubei a van Da ambulância Que tinha o carregamento De drogas O carregamento No caso de remédios Que o amigo da guarda Precisava E consegui mandar Aquela fuga Agora tem mais um pouquinho Do passeio por Londres Vou deixar vocês curtirem um pouco Porque eu achei que a paisagem Do jogo Tá muito bonita Eu joguei A gente jogou por streaming O Ubisoft liberou Trouxe os servidores pra cá O tempo de resposta Tava muito bom Mas ainda assim Bem difícil jogar Por streaming E a gente não via Essa qualidade Que vocês estão vendo No vídeo agora Na hora que eu tava jogando Porque De fato Era por streaming Então tinha uma quedinha De qualidade da imagem Pra eu ter mais desempenho Mais Tempo de resposta Melhor Mas Agora que chegou o vídeo Em 1080p Dá pra ver a qualidade Incrível que tá E esse jogo Eu imagino que ele vai sair Em 4K Então eu devo produzir O conteúdo Com uma qualidade ainda melhor Olha as cores A cidade O tanto de NPC Faz tempo que a gente Não vê um mundo aberto Cheião Assim Em tempos modernos Então isso me empolgou bastante Achei o lugar Que eu tinha que deixar A ambulância E tinha uns guardinhas na frente Eu falei Cara isso vai dar problema Não dá problema não Foi só dar uma pressãozinha Neles ali Que eles saíram do caminho Como era uma ambulância Eles não deram problema Eu só larguei aí a van E tava entregue A nossa van O que que isso quer dizer Que a nossa missão De recrutamento Da guarda da Albion Foi feita Então agora Era tudo questão de tempo Era tudo questão Dela já assumir A entrada dela Na DedSec E a gente poderia Caminhar pra missão Na qual Eu invadiria Uma central da Albion Com ela E roubaria informações De uma reunião Muito importante Esse seria o próximo ponto Aí eu tomei Pela Emily Petrov Que é política E eu achei muito legal Porque ela me dá Bônus de ganhos Quando eu consigo Recrutar alguém Ela tem bônus De recrutamento E é o tipo de coisa Que você vê Todos os personagens Do mundo de fato São jogáveis Todos os personagens São recrutáveis E todos eles Vão ter características Diferentes Que vão fazer A sua DedSec Ser diferente Da minha DedSec Ser diferente Da DedSec De todo mundo Do mundo Isso é muito legal Enfim Missão concluída Nova agente disponível Agora uma segurança Da Albion Ia ser muito importante Pra minha próxima missão Que era invadir E roubar informações Espero que você Tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque tem mais vídeos De Watch Dogs Legion Vindo aí Beleza? Além do que Tá rodando também A Sims Creed Valhalla Não deixe de assistir Tá bom meus queridos? É só acessar o canal Que tem a playlist completa É isso Tamo junto Valeu Até a próxima E tchau